Pega aí, Muro. Aí, as bolas já, né? É, Berenice, oito mesmo, hein, Berenice? Oito mesmo, é? Oito mesmo, é? Oito mesmo, é? Só fez pisar no topar, hein? Olha, Berenice. Vai, vai, vai. 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 Ó, ele vai, vai, vai. Ó o gol, ó o gol. Ó, ele vai. Já vai lá fora, pão juntos. Tá, eu vou lá mais, velho, você tá daqui nessa casa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, 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 é. Vai, vai. Ó BOI thirds! огрado condolto aí. Valeu, valeu. Vamos lá e filmando. 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 Vamos lá. Vamos lá e filmando.